Raízes do Brasil, os indígenas Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os indígenas não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram a mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, espalhando-se por todo o continente. No Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades que viviam da caça, pesca e agricultura de subsistência. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, que variavam de tamanho e formas entre as sociedades, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde se realizava todo tipo de atividade diária e celebrações e ritos. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e do plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era trabalho de todos da aldeia, e a autonomia era estimulada. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança na culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas. Muito higiênicos devemos a eles o costume do banho diário. Muitas de suas lendas se tornaram populares, enriquecendo o folclore nacional. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava o seu modo de vida, com destaque para a dança, cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e, principalmente, a música. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em comunidades diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzí-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Em 1967, foi criada a FUNAI, e as associações indígenas começaram a ganhar força. Essas associações buscam melhorias na saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando o grande avanço na conquista desses povos. Há, hoje, no Brasil, comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam para sua sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições. Hoje, ainda, existem comunidades indígenas isoladas, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem nas cidades e reivindicam a condição de povo indígena num processo conhecido como etinogênese, pois a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social. Enquanto mantiverem seus sentidos e valores se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser indígenas. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, vivendo nas cidades, ocupando mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos, como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas. Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone e hoje eu trouxe uma nova proposta de atividade para fazer com vocês. Nós vamos confeccionar um brinquedo muito legal, chamado Bilboque. Bilboque é um brinquedo fácil de fazer e você pode usar para brincar em casa e se divertir. Para confeccionar o Bilboque, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma garrafa pet, tesoura, papel, uma fita adesiva, um pedaço de barbante, durex colorida. Peguem a garrafa e peçam para um adulto cortar mais ou menos nessa altura aqui, porque nós vamos utilizar essa parte de cabeça para baixo. Depois que cortar a garrafa, ela vai ficar assim, nesse formato. Depois, pegue o seu pedaço de barbante e amarre na parte superior da garrafa. Pega a outra ponta do barbante, passa por dentro da garrafa, pega a tampinha e fecha a garrafa. Agora, pega um pedaço de papel, no caso aqui eu peguei um papel, um pedaço de folha de revista e faz uma bola com ela. Amassa bem. Depois, você vai pegar o barbante, prender no papel, pegar a fita durex e passar em volta da bolinha prendendo o barbante. Depois que estiver pronto, você pode enfeitar como quiser. Se tiver tinta guache, quiser pintar, não tem problema, pode pintar. Pode usar também fita durex colorida para enfeitar. Eu vou enfeitar o meu e vocês vão ver como vai ficar. Olha aí, como ficou o meu. Ficou legal, né? Enfeitado. Vamos jogar. O objetivo do jogo é o seguinte, você joga a bolinha e ela tem que encaixar aqui dentro. Vamos ver como é que faz? Depois que montar o seu bilboquê, envia um registro para nós através de uma fotografia, um vídeo ou até mesmo um desenho. Tchau! Agora que aprendemos um brinquedo novo, vamos recordar outra brincadeira? Vocês lembram da brincadeira musical Iapo que fizemos há algum tempo? Pois é, ela também é uma brincadeira indígena. Vamos relembrar? E aí Iapo Iaya E Iapo Iaya E Iapo Ituquituki Iapo Ituquituki Ituquituki I E tuqui-tuqui-e E tuqui-tuqui-e Agora queremos ver você brincar E tuqui-tuqui-e E agora sem cantar 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 E agora sem cantar